Nossa equipe de reportagem foi procurada pela assessoria de imprensa da Defensoria Pública aonde nos foi informado a respeito de uma ação que foi movida em favor de uma assistida aqui do município de Juara. O caso é que essa mulher participou de um processo seletivo da Prefeitura Municipal no ano passado e ela acabou sendo aprovada. Diante disso, houve toda uma situação de questões de pendências eleitorais o que acabou afetando a contratação dessa mulher. Diante disso, uma batalha judicial foi iniciada e houve aí algumas respostas até o momento. Nós conversamos com a Defensora Pública, a doutora Carolina, que explicou como funcionou esta ação movida pela Defensoria Pública aqui do núcleo de Juara. Essa foi uma atuação bem importante da Defensoria Pública. A gente foi procurada por uma pessoa, uma assistida nossa, que informou que foi selecionada no processo seletivo realizado pelo Poder Público Municipal e que foi impedida a sua contratação porque ela estava com os direitos eleitorais suspensos. Essa suspensão se deu em razão de uma condenação criminal. E é importante a gente esclarecer também, para não ficar nenhum paradigma sobre essa contratação, que toda condenação criminal importa na suspensão dos direitos políticos. Mas, no caso, em análise ali, no caso dessa pessoa específica, era uma condenação que houve a substituição da pena por uma pena de prestação de serviço à comunidade, diferente do que se fosse uma condenação mais grave, que sugerisse uma pena privativa de liberdade, que a pessoa ficasse ali detida numa cadeia pública, numa penitenciária. Nesse caso, não. É uma pena de prestação de serviço à comunidade, então plenamente compatível com o exercício do trabalho. Até porque a Constituição, quando ela prevê a suspensão dos direitos eleitorais para aquela pessoa que é condenada em alguma ação penal, essa suspensão não pode prejudicar os direitos civis e direitos sociais da pessoa. O que são esses direitos? Entre eles, o direito ao trabalho, um direito social. Então, a pessoa não pode deixar de exercer o seu trabalho porque ela teve alguma penalização na área criminal, ainda mais no caso em que sequer gerou uma pena que comprometesse, tivesse uma incompatibilidade de horários. Essa suspensão dos direitos eleitorais, ela está vinculada ao que? Ao direito de votar e ser votado, que é a questão dos direitos políticos e que nada se relaciona ao caso ali em específico. E lembrando que o processo seletivo havia acontecido no mês de setembro, ela foi aprovada e depois dessa aprovação e toda essa situação ela ficou afastada. Como que foi aí após ser dado o procedimento para que ela retornasse? Isso, ela não se procurou, a gente tentou de maneira administrativa, extrajudicial, resolver isso através de ofício, encaminhada à prefeitura. No entanto, foi novamente informado a impossibilidade de contratação por conta da suspensão dos direitos eleitorais. Aí, diante disso, nós ingressamos com um mandado de segurança, onde teve então uma decisão do magistrado, alinhado ao entendimento que já é consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que quando não há incompatibilidade de horários, quando o delito não tem nenhuma relação com o trabalho que vai ser exercido pela pessoa, que é o caso, né? Então, não pode haver esse impedimento de contratação, tanto se for um concurso público como num caso de processo seletivo. Nós também procuramos a Prefeitura Municipal de Juara para dar a sua versão em relação a essa ação que foi aí movida contra ela. A secretária de Administração, Márcia, deu a sua versão e explicou a respeito do edital. Eu venho aqui esclarecer sobre a candidata que foi aprovada no seletivo, através do edital número 4 de 2023, no cargo de técnico de enfermagem. E dizer que, através da solicitação da saúde, a convocamos no dia 16 de janeiro de 2024. E quando da apresentação das documentações, nós verificamos que ela não estava aqui com as obrigações eleitorais, estava com sua certidão positiva. Então, agimos de acordo com as exigências do edital, de acordo com a Lei Complementar número 028-2007 e também no artigo 6º da Lei Municipal 2.983-2022. Em razão da ausência dessa documentação, não foi possível, no momento, efetivar a sua contratação. Diante disso, solicitamos orientação da Procuradoria-Geral do município, onde eles nos orientaram que notificássemos a servidora e, então, informamos através de ofício. Mas ela se recusou a receber o ofício e justificou que foi orientada pela sua advogada que não assinasse nenhum documento. Então, dito isso, duas testemunhas que estavam presentes no momento assinaram o ofício. E após a negativa da Secretaria de Administração, a mesma impetrou o mandado de segurança e a tutela foi deferida a seu favor. E assim que fomos intimados, nós cumprimos a determinação. Então, no mesmo dia, eu convoquei a servidora a comparecer na Secretaria de Administração para assinar o contrato. O jurídico me informou que a tutela foi deferida, mas ainda está pendente de julgamento. E que a decisão levou em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que flexibilizou a exigência de quitação eleitoral em situação semelhante à da servidora. E, por último, eu quero dizer que é preciso destacar que a administração, diferente das relações particulares, só age na estrita legalidade. E no caso em questão, havia uma exigência decorrente de leis e editais que impediam que administrativamente a candidata fosse contratada. Então, o que é melhor? Obrigado.